Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês duas lembrancinhas para o dia dos pais. O vídeo está meio atrasado, meio em cima da hora, mas tudo bem. Uma lembrancinha para o pai que bebe e outra lembrancinha para o pai que não bebe. Lembrando que vocês sempre podem estar trocando os produtos que eu vou estar usando. Aquilo ali é só uma ideia que vocês podem modificar. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já curte esse vídeo, comenta à vontade e compartilha. Vamos ver essas duas ideias super legais. Então pessoal, nesse vídeo de hoje, como eu disse, eu vou mostrar dois presentinhos para o dia dos pais. Para o primeiro presente, vai ser para o pai que bebe. Eu vou usar esses bigodezinhos aqui, essas cartelas que eu comprei. Eu peguei e separei esses dois modelos. Ele vem com um adesivinho aqui. Vou usar esses dois pauzinhos aqui de churrasco. Ih, tem um que está feio. Essa cartelinha aqui foi baratinha quando eu comprei. Eu comprei no Mercadão de Madureira. Vou usar o meu caixotinho de feira. Vou usar um papel manteiga, porque eu esqueci de comprar de novo a seda. Tá? Então, ó, nós vamos colocar uma azeitona. Vocês podem estar usando a de copinho, que é mais bonitinha, mas como eu fui no mercado e esqueci, eu vou usar essa, vou usar o que eu tenho em casa. Vou usar essa daqui. Esse biscoitinho aqui que eu comprei. Esse outro aqui, tá? Um amendoinzinho. Vou colocar um Doritos também. Esse chocolatezinho aqui que é muito bom. Sonho de valsa. Tem que ter glicose também, né, gente? Vou colocar esse queijinho aqui e aquelas duas cervejas ali. Aquele ali é outro, porque ele é pro pai que não bebe. Esse aqui vocês ignoram que são os biscoitos que eu comprei na rua. E vou colocar uma balinha também pra tirar depois o hálito, né, de bebida. Então, vamos lá montar essa primeira cestinha, que é pro pai que não... Aliás, que é pro pai que bebe. Acho que eu já bebi, que eu já tô me confundindo toda. Então, gente, tá aqui a cesta. Tá? Eu vou colocar as coisas dentro dela. Bom, gente, o vídeo perdeu um pouquinho do foco. Aí, agora tá certinho. Eu vou colocar aqui essa Caciutes. Caciutes! Que é da Missum. E essa aqui que é não... Wals? Wals? Sei lá. Dava até pra colocar mais uma, né? Mas eu só tenho... Só tenho essas duas. Acho que eu vou bem colocar um Guaraná aqui. Mas é que vocês já sabem, né? Cabe três. Achei que cabia só duas. Vou colocar uma... Vou colocar uma Pepsi aqui. Ah, gente, já sei. Coloquei essa Manguaça aqui, ó. Botei essa Manguaça. Até que ficou bonito. Mas aqui, no caso, poderia ser outra cerveja que eu acho que ia ficar até legal, né? Mas como eu só tenho essas duas, eu... Porque eu achei que cabia só duas. Mas esquece. Vamos fingir que tem três aqui. Então, agora a gente vai montar. A gente coloca... As... Né? Colocar essa daqui. Biscoitinho aqui. Que é bem alta. Também que eu tô achando que não vai caber muita coisa. Aqui, ó. A gente vai... Montando aqui, ó. Vai colocando as coisas grandes. Eu acho que não vai caber esse Doritos aqui, não. A gente vai encaixando. Onde tem... Tem espaço. Tá? Como eu falei pra vocês, ó. A gente vai colocando as coisas maiores. E as menores. A gente vai... Encaixando aqui, ó. O queijo pode ficar aqui. A azeitona ficou meia... Meia caída aqui. Tenta. Pode colocar também, ó. Tentar colocar o... Ux! O Doritos em algum lugar aqui. O negócio tá... É despencando. Então, acho que vai ficar assim mesmo, gente. Não vai caber... Ah, tem a bala. A bala a gente encaixa ela aqui. Não vai caber o Doritos. O Doritos. Não vai caber. Então, gente. Ficou assim. Então, gente. Ficou assim. Eu consegui encaixar o Doritos aqui. Aí, ó. Eu peguei... Levantei aqui. Encaixei aqui. Né? Porque tem um adesivo aqui atrás. Ó. Como vocês podem ver, né? Aí eu vou pegar e vou colocar... Aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou embalar no filme plástico. No filme plástico. Eu não vou embalar no... Naquele saquinho. Tá? Eu vou deixar assim pra vocês verem melhor. Mas vocês podem estar colocando no saquinho. Tá? Podem estar colocando um laço também. Ao invés desse bigodezinho. Aí eu achei que ficou uma graça, gente. O que vocês acham? Fala aí. Então, podem estar colocando três cervejas. O Doritos, né? A azeitona. O biscoito. Esse outro biscoitinho aqui. Um bombom. Um docezinho, né? A glicose, né? O queijo. Aqui. A azeitoninha que tá aqui. Dá pra ver melhor agora. A bala. Esse outro docinho aqui. E o amendoim. Ah, eu adorei, gente. Essa diquinha aqui. Agora nós vamos pra segunda dica. Que é pro pai que não bebe, né? Pessoal, agora é pro pai que não bebe. Eu achei melhor fazer assim. Um kitzinho assim. Desodorante. Né? Um antisséptico bucal. Esse creme. De barbear. Ih, tô dando reflexo. Esse creme de barbear. Tá? Cargas de gilete. Não coloquei o aparelho aqui. Porque o aparelho estava muito caro. Preferi botar as cargas. Tá? Em vez de colocar um aparelho novo. Preferi as cargas. É... Um creme dental. Um... Fio dental. Esse kitzinho aqui com três escovas. Mas vocês também podem estar colocando perfume. Tá colocando esse creme de barbear. E um alame. Um barbeador. E um sabonete. Na hora que eu fui pegar o sabonete. Rasgou aqui. Então, esse aqui é o kit pro pai que não bebe. Aí, comprei esse cachepôzinho aqui. Que custou R$99. E eu vou estar colocando tudo ali dentro dele. Aí, a gente sempre faz como eu falei pra vocês. Tá? Colocando aqui as coisas mais... Mais altas atrás, né? Aí, a gente coloca aqui, ó. A escova. Tá? Não sei por que que tá ficando meio embaçado isso, gente. Aí, a gente coloca... O desodorante. Tá? Coloca aqui... Esse creme de barbear. A gente pode estar colocando aqui. Aqui, ó. Aí, a gente vai ajeitando assim. Tá? Conforme o tamanho das coisas. Tem coisa que vai sumir aqui dentro. Que não vai ter jeito. Né? Aí, a gente coloca aqui, ó. A carga. Xlete aqui. Esse aqui. E coloca o sabonetezinho assim. E ficou assim. Ó. Ficou bem legalzinha. Aí, esse aqui vai ser o bigodezinho que a gente vai usar. Aqui, ó. Vamos encaixar ele em algum lugar aqui. Pra ele não cair. Porque ele tá afundando aqui dentro. Acho que vou prender ele aqui atrás. Eita, gente. Ó. Achei um lugar. Aí, ó. Ficou assim. Então, essa aqui é a dica. Pro pai que não bebe. Né? Quem não vai gostar? De ganhar uns produtos assim. Que máximo. A minha câmera tem hora que tá embaçando. Achei porque ela não tá em HD. Tá embaçando aqui. Tá horrível. Tá vendo? Agora dá pra vocês verem melhor. Porque pelo que eu tava vendo aqui, tava meio embaçado. Então, gente. Essa aqui é o outro kit. Vou tá colocando um do lado do outro aqui. Pra vocês estarem olhando e tendo ideias. Pra vocês verem assim. O que combina mais com o pai, né? Porque tem pai que bebe. Tem pai que não bebe. Podem também, gente. Tá dando uma blusa. Colocando uma embalagem bem bonita. Cinto. Gravata. Entendeu? Pode também tá fazendo um cartão. Pode também tá personalizando aqui. Essa caixinha. Escrevendo aqui pai. Vocês podem tá fazendo assim. Tem várias ideias pra vocês estarem fazendo aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Ó. Das duas ideias que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Ó. Eu amei essa daqui. Acho que foi por causa das cores e por a embalagem ser menor. Aqui, gente. É biscoito das crianças. Aqui em casa tem duas crianças, tá? Tem três, né? Eu e meu marido e o cachorro. Mas aqui é das duas crianças grandes. Não, ignorem isso aqui. Olha só. Ah, ficou muito legal, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta à vontade. Deixa seu like. Tá? Compartilha. E me fala. Qual dos dois aí que se identifica com o pai de cada um de vocês. Tchau, pessoal.